O fim do episódio 16 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen nos mostrou que o boss do mundo Jujutsu tá chegando nas telas, o General Mahoraga. O poder que Megumi sempre tinha na manga e que nunca utilizou, pois sabia que invocar esse monstro Shikigami é o mesmo que suicídio. Ele até ameaçou utilizar tal habilidade em alguns episódios anteriores, executando um selo de mãos característico em ameaça contra o próprio Sukuna, que percebendo do que se tratava, ficou interessado em seu poder. Técnica essa é que o clã Zenin, uma das três grandes famílias do mundo Jujutsu, estava extremamente disposto a desembolsar uma considerável quantia em dinheiro ao pai de Megumi, Toji, para que ele entregasse seu filho ao clã e possibilitasse a transmissão da técnica para a família. Nesse vídeo, eu quero te mostrar o porquê a técnica das 10 sombras é a habilidade mais apelona do mundo de Jujutsu Kaisen. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, solta um flash negro nesse like e vem comigo conhecer as 10 sombras e todos os seus poderes. Inspirados nos 10 tesouros sagrados do Chitoísmo, a técnica das 10 sombras possibilita que um xamã invoque uma variedade de 10 Shikigamis, que refletem em suas marcas os emblemas sagrados dos tesouros. Esses Shikigamis auxiliam seu invocador tanto em suas habilidades ofensivas quanto indefensivas durante os confrontos, uma espécie de familiar do mundo Jujutsu. O potencial dessa técnica é praticamente ilimitado, dependendo, é claro, da força e maestria do próprio feiticeiro em relação à sua energia amaldiçoada. Porém, até os mais inaptos conseguiriam se sobressair quando em posse dessa habilidade. O próprio rei das maldições, Sukuna, acredita que qualquer pessoa com acesso a ela, pode facilmente superar um espírito amaldiçoado de grau especial, que carregue um de seus dedos. Cada Shikigami é convocado por meio de um gesto manual exclusivo, gerando uma marionete de sombra que representa o respectivo familiar. Semelhante ao teatro de sombras, uma arte milenar que surgiu no sudeste da Ásia. Essas sombras desempenham um papel intermediário na invocação, e os movimentos das mãos do usuário imitam a aparência do Shikigami, formando uma marionete de sombra que materializa o familiar real a partir da própria sombra líquida, impulsionada pela energia amaldiçoada. Uma vez que um Shikigami é derrotado ou completamente destruído, não pode ser chamado novamente, transferindo seu poder e características para outro. Exemplo disso são os cães divinos, onde um foi morto em combate e o outro adquiriu seus poderes, evoluindo assim sua aparência e capacidade. Além de usar as sombras como intermediárias para Shikigamis, um praticante da técnica das 10 sombras pode manipular as mesmas, movendo massa física para dentro e para fora delas à vontade. Isso possibilita ao usuário esconder um corpo, o próprio ou de outra pessoa, podendo emergir surpreendentemente como um meio eficaz de ataque. Essa habilidade também permite armazenar itens nas sombras do usuário, porém o peso deve ser suportado pela sombra em questão. Inicialmente, quando alguém herda a técnica das 10 sombras, recebe dois cães divinos. Os outros Shikigamis podem ser convocados em um ritual de exorcismo, onde o usuário deve derrotar o Shikigami para fazê-lo se submeter. É quase como um contrato, você não pode utilizar os demais Shikigamis, a menos que os subjulguem em combate. O ritual de invocação com Shikigami pode ser executado em torno de múltiplas pessoas. No entanto, realizar o exorcismo do Shikigami com assistência anula a técnica assim que o processo de exorcismo for concluído. Depois de ganhar mais familiares, o usuário pode repetir o processo do ritual para exorcizar e acumular até 10 Shikigamis diferentes. E dentre eles, temos os seguintes. Os primeiros, no plural porque são dois, são os cães divinos. Um par de lobos gêmeos capaz de destruir maldições com suas presas e devorá-las. Cada um dos cães pode detectar maldições e notificar seu dono quando um deles se aproxima. Suas habilidades de rastreamento também permitem que eles encontrem aliados e locais perdidos. No E, um Shikigami alado com grande velocidade e asas de choque elétrico. Ele pode apoiar seu mestre carregando enquanto voa para aumentar sua mobilidade, podendo ainda atacar com suas asas carregadas de eletricidade, eletrocutando qualquer um que atingir e deixando o inimigo temporariamente paralisado. É especialmente eficaz para pegar oponentes posicionados em lugares altos e desprevenidos, ou em ataques combinados com outros Shikigamis. Além de aplicações ofensivas básicas e velocidade, as asas de Nui também podem ser usadas defensivamente para proteger seu mestre de ataques inimigos. O terceiro Shikigami é um sapo de grandes proporções, que pode apoiar seu mestre usando sua língua longa que tem a capacidade de capturar o alvo de seu mestre, sendo ainda forte o suficiente para arremessá-lo ou acertá-lo em objetos. Graças à velocidade de sua habilidade, é comumente utilizado pelo seu mestre para sair do perigo, e devido ao seu tamanho, lhe permite carregar humanos feridos em sua boca. A Grande Serpente É uma cobra Shikigami gigante que pode atacar e capturar rapidamente os alvos de seu mestre. Ele aparece repentinamente das sombras para imobilizar o alvo em sua boca, criando um ataque surpresa eficaz. O tamanho da Grande Serpente permite que ela domine grandes maldições, e também possa ser utilizada para manter um alvo no lugar enquanto outro Shikigami ataca. No anime, infelizmente, a Grande Serpente de Megumi foi dilacerada e completamente destruída por Sukuna. Máximo Elefante É um elefante de Shikigami que pode expelir grandes volumes de água de sua tromba, e também pode ser usado para esmagar o alvo de seu mestre com seu peso. No entanto, custa muita energia amaldiçoada para ser conjurado, quando comparado a outros Shikigamis. Fuga do Coelho É um enorme enxame Shikigami, uma quantidade imensa de coelhos que serve como uma distração para o usuário. Ao ativar a técnica, dezenas de coelhos preenchem a área para distrair o oponente, permitindo ao invocador escapar do perigo, usando o caos a seu favor. Para destruir esse Shikigami, o adversário tem que encontrar o coelho marcado entre as centenas deles, coisa que é praticamente impossível. O Madoka, o veado redondo, é um Shikigami cervo, impotente, que pode curar através da técnica reversa amaldiçoada. Sua energia positiva é poderosa o suficiente para fazer com que outro feiticeiro perca o controle de objetos físicos fortalecidos por energia amaldiçoada. Kangui, o boi perfurante, é um Shikigami boi que pode atacar com imensa força. Ele só pode se mover em linha reta, mas quanto mais longa for sua carga, mais poderoso será o seu ataque. Sua força física é robusta o suficiente para enfrentar um feiticeiro reencarnado do período Rei An. Outro Shikigami é o Funeral do Tigre. No xamanismo, o tigre significa proteção, e graças a ser um animal cauteloso e observador, e muito poderoso, é um símbolo de admiração e segurança dentre as práticas do xamanismo. Apesar de aparentar ser um Shikigami muito legal, infelizmente, sua aparição não foi feita de forma singular. Pelo fato de ter apenas passado todos os seus poderes e características junto do cervo redondo, e a grande serpente com a utilização do agito, uma espécie de fusão bestial de Shikigamis. Dessa forma, ficamos sem saber como era realmente seu design. A questão é que não fica claro se ele morreu para ser utilizado no agito, ou se o agito trata-se de uma habilidade capaz de fundir os Shikigamis, independentemente de morte ou herança de poderes. Sabemos que anteriormente, fusões sem a necessidade de morte e herança já haviam ocorrido. Exemplo disso é o Abismo Desconhecido do Poço, uma teca de extensão que combina a Nui e o sapo em uma invocação de Shikigami. Megumi criou as sombras de Nui e sapo em sequência, permitindo a fusão temporária de ambos em sapos alados para ajudar seu mestre na batalha. Esses sapos podem voar com maior mobilidade, bem como usar suas línguas para conter oponentes ou capturar ataques de projéteis. Contudo, ao contrário de seus Shikigamis pais, esses sapos são relativamente mais fracos, mas podem ser destruídos sem consequência e podem ser convocados enquanto Nui e sapo estiverem vivos. Mas galera, falar em Shikigami das sombras e não citar o mais roubado de todos é sacanagem. A espada de oito cabos divergente Sila, divino general Mahoraga. Seu nome é baseado na raça de divindades Mahoraga do Budismo, seres descritos como tendo a aparência de uma enorme serpente e outras variantes podem até descrevê-lo como tendo um corpo de homem com a cabeça de cobra. Ele é o monstro Shikigami mais poderoso disponível para ser convocado, e ninguém na história da família Zenin jamais foi capaz de forçá-lo a se submeter. Ele é equipado com a espada do extermínio, capacidade física avassaladora, bem como a capacidade de se adaptar a todo e qualquer fenômeno. Basicamente, conforme a luta vai rolando, esse boneco dos infernos se adapta a seus ataques. Exemplo disso é a luta dele com Sukuna, no qual os ataques de Mahoraga inicialmente não funcionavam em Sukuna, além de ter sofrido grandes danos do desmantelar. Porém, assim que a roda girou pela primeira vez, Mahoraga foi capaz de enviar Sukuna contra vários edifícios usando energia amaldiçoada, e também foi capaz de ver e desviar o desmantelar na segunda vez que o Sukuna tentou utilizar a técnica. Para vocês terem uma noção, o poder desse troço, ele é capaz de ultrapassar a barreira do ilimitado de Satoru Gojo, e ferir o mesmo com sua adaptação. O bicho é um absurdo. Dessa forma, galera, para derrotar ele, a mesma técnica não pode ser utilizada duas vezes, pois não tem a mesma efetividade. Ou você dá um hit kill nessa porra, que por sinal é bem resistente, ou senão tu morre. É isso. Graças a isso, Megumi acredita que este é o seu as na manga, seu último recurso na situação mais ameaçadora possível. Ao invocar Mahoraga e forçar seu oponente a participar do ritual, Megumi, dessa forma, pode acabar com seu adversário se suicidando no processo, já que Mahoraga é absurdamente poderoso para ser exorcizado. Agora me diz você, qual o seu Shikigami favorito dos que eu citei? Coloca aqui nos comentários para mim saber. Galera, esse foi o vídeo da técnica das 10 sombras de Jutsu Kaisen. Se você ficou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!